Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Aquele é Cláudio Belasso apresentando pra mais um Passo a Passo Gente, o cliente aqui que me pediu uma bolsa minha doida Eu vou tentar fazer essa bolsa minha doida num patchwork crazy Porque ela adora patchwork Se ela vai ficar com a bolsa eu não sei, só sei que eu vou inventar aqui, ó Cortei uma manta aqui, essa manta é R2, tá? Essa manta aqui é R2 Eu vou fazer um quilte, quilte não Eu vou fazer aqui o patchwork crazy Então eu marquei o meio da manta, tá vendo? Tá marcado o meio da manta Vou pegar um pedaço de tecido qualquer, gente Pra começar esse meio aqui, ó, tá? Como é o patchwork crazy que eu vou fazer, em vez de fazer em faixas Eu corto aqui, ó Em qualquer lugar aqui, um pedaço de tecido aqui pra ficar assim meio torto E vou colocar ele aqui Tá? Vou prender ele aqui, retinho aqui Aí depois eu venho com outros tecidos e começo a fazer aqui, ó Tem que ser no comprimento aqui certinho Eu tenho esse passo a passo de como eu faço isso, gente Eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo O passo a passo de como eu vou fazer esse crazy aqui, tá? Porque aqui não vai ser aula de crazy Vai ser aula dessa bolsa Que é uma bolsa meio doida Igual a mim, né? Aí aqui, ó Fixei esse aqui Venho aqui sempre do lado direito Vou fazendo um círculo assim, ó Tá? Vai chegar uma hora aqui que não vai ter mais espaço aqui A gente só vai emendar ali em cima, tá? Então vai ser assim, ó, direito com direito Depois você vira Aí você vem e coloca outro aqui Outro aqui, outro aqui E vai fazendo assim, ó Andando assim em círculo Tá? Vou deixar em cima e embaixo Gente, não deixa compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto Tá bem? Deixa aí embaixo aí o que vocês estão achando aí Dessa maluquice que eu vou fazer agora Ela ainda quer, gente Que eu coloque dentro da bolsa Um porta-garrafa térmica É Coisa de maluco, né? Mas tudo bem Vamos lá Vou tentar satisfazer essa cleite Que é uma cleite minha muito antiga Vou tentar satisfazer ela Então vou começar aqui, ó Colocando esse aqui Vou preencher isso tudo aqui Não vou fazer essa parte, gente Pra vocês Vou preencher isso tudo aqui E fazer isso aqui um tecido Pra parte externa da bolsa Tá bom? Esqueci de dar metragem Gente, aqui deve ter 87 Por 45 Deixa eu me ver aqui 87 Por 40 47, 48 Tá bom? Porque isso aqui depois de refilado Ele vai diminuir Então vamos lá Aí, turma, ó Eu comecei Eu comecei, ó Com esse pedacinho aqui, ó Vocês lembram aqui, ó? Esse pedacinho Aí fui fazendo, ó Fui fazendo Ó Tá? Gente, sem medir nada Tá vendo? Um é grande, outro pequeno Você corta um pedaço Vai fazendo, vai fazendo Aí quando chega aqui Nessas partes aqui, ó Que são as partes mais retas Ó Aí você vai colocar Um pra cá, um pra cá E vai fechar aqui Fechou aqui Você vem desse lado aqui, ó E fecha também Pra lá e pra cá, ó Aí nosso patchwork Crazy já vai tá pronto Tá? E aí nós vamos acertar o tamanho Olha a parte de baixo Como é que fica Tá? Se preocupa não Que eu vou botar o vídeo De como é que faz isso aqui Passo a passo Pra vocês verem Tá? Mas não tem bicho de sete cabeças Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Tá? Faz comentário aí Se vocês estão gostando Se vocês querem mais detalhe Vamos lá, gente Vamos participar Bem, então, ó Como é que ficou O trabalho Aí, ó Como ainda o tecido Não está Não está reto Eu agora Eu vou colocar ele reto Gente, essa manta aqui É R2, tá? Porque ela tem cola Dos dois lados Então eu vou vir aqui agora, ó E vou acertar aqui No tamanho que eu quero Acertar aqui a lateral E acertar aqui A parte de baixo Aqui, ó Certo? Essa tábua, gente Ela tem 90 de comprimento Então aqui está mais ou menos Isso com 90 Só que eu vou botar Com mais ou menos 85, 87 De comprimento Então vou acertar E aqui na largura Eu vou tentar chegar 46 Mais ou menos 47 Tá? Aqui Como é que eu faço aqui Para cortar reto, gente? Dá um pulinho do gatinho Para vocês aqui, ó Está tudo torto Aqui está no 4 E lá está no 3, ó Eu vou pegar a régua aqui, ó Colocar aqui, ó No 6 Então eu uso esses quadradinhos aqui, ó Para colocar a régua em cima E daqui eu vou andando até lá Tá? Ó Depois eu viro a placa E faço a mesma coisa Do lado de cá Aí eu sei que eu estou cortando Na marca certinha aqui, ó Vou cortar aqui no número 6, ó Como esses quadradinhos Estão encaixando Com os quadradinhos de baixo Que é de 1 centímetro Eu sei que eu tenho que cortar aqui, ó Tá bom? Então vou cortar isso aqui Acertar tudo E já volto Para mostrar Como é que a gente vai continuar isso Porque eu não tenho a mínima ideia Bem, Tuma Vou encapar uma alça, tá? Essa alça aqui é de 3 centímetros De algodão Vou fazer essa alça aqui, ó Tá? Isso aqui tem tudo a ver aqui, ó Esse tecido aqui Tem tudo a ver com esse patchwork aqui Gente, quem não tiver um tecido Que seja estampado Para combinar com isso aqui O que faz? Pega tiras, tá? Essa faixa aqui Ela tem 12 centímetros Ou você corta uma tira de 12 centímetros Né? Por Essa aqui Acho que é 60 Ou 65 Deixa eu ver 75 Ó Cortei uma tira de 75 Por 12 Porque é um tecido inteiro Mas se você não tem Emenda tecido, gente E faz uma tira de 12 de largura Por 75 de comprimento Tá? Você vai cortar aqui também, ó A alça Você vai cortar a alça Um pouco menor Do que essa faixa Tá? Porque a gente vai precisar Fazer um acabamento aqui em cima E um acabamento aqui embaixo O que você vai fazer, ó Para chegar a essa tira aqui E ser assim, ó Vapte Vult Você vai dobrar Do lado do avesso, ó Aqui Tá? Vai marcar ela todinha Aqui até aqui embaixo Essa marcação aqui, gente É apenas Pro forma, tá? A gente marca aqui Para ficar mais fácil Da gente fazer nosso trabalho Tá tudo certinho aqui? Você vai dar mais uma dobra Ó Mais uma dobra Certinho aqui, ó Deu essa dobra aqui certinha? Você vai vir com a faixa, ó Com a alça Vai colocar aqui em cima Certinho Vai na máquina E vai passar aqui, ó Não deixa isso aqui muito grande não Porque senão na hora Que a gente for desdobrar Vai ficar uma coisa Muito, muito embolada Então o máximo Que você puder aqui, ó Cuidado para não desfiar Porque essa alça desfia, tá? Isso aqui desfia Então não pode ser muito Na beiradinha não Senão vai desfiar Então você tem que ser aqui, ó Mais ou menos aqui, ó Você vai passar aqui, ó Várias vezes aqui, ó Para poder a gente começar A desvirar essa alça, tá? Vou passar rapidinho ali na máquina Pronto, turma Aqui, ó Já passei Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos desvirar Você vai fazer Ó Vai virar aqui, ó Vai pegar uma vez E vai desvirar Ó Você tem que desvirar direitinho aqui, gente Para não ficar tudo embolado aqui, ó Tá vendo por que não pode ser muito grosso aqui? Aqui dentro, gente De preferência Você passa alguma coisa aqui, ó Para você poder dar uma puxadinha aqui, ó Tá? Desdobrou uma vez Vai desdobrar a segunda Ó A segunda vez Ó Agora você vai desdobrar a terceira vez, ó Ó Vem aqui Dá aqui a dobradinha aqui, ó Pronto, gente Aí, ó Tá quase feito, ó Agora que você vai pro ferro Tá? Você vai bater essa costura aqui, ó Essa dobra aqui Depois você vai vir com essa aqui, ó E bater o ferro aqui em cima Depois, gente É correr pro abraço Faz o pontinho de um lado Aqui, ó Ó Você vai fazer o pontinho desse lado aqui E depois o pontinho desse lado aqui Aqui embaixo, gente Eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente finaliza aqui Já dobrei tudo, gente Agora aqui no final, ó Corta um pedacinho Você vai dobrar pra dentro, ó E finalizar Aqui, ó Tá? Agora passa a costura Bem, fiz a alça aqui, né? Vou reservar essa alça Daqui a pouco colocar Agora eu preciso do forro Gente, vou cortar um tecido Nessa metragem aqui Tá? Que eu já dei pra vocês Que é de 87 por 45 Foi o que ficou? Foi 87 por 45 Vou cortar um pedacinho maior, gente Porque eu vou É... Como é a manta R2 Eu vou pro ferro E vou Colocá-la aqui Tá? E depois eu vou passar Um ponto de segurança Aqui na lateral Pra ela não se movimentar Quando eu for trabalhar com ela De botar o zíper De botar a alça De fechar a lateral Tá? Essa bolsa Não vai com caixinha de leite O formato dela no fundo Vai ser diferente Tá? Esse é o pulo do gatinho Gente, tô inventando um bolso aqui Não sei se isso vai dar certo ou não Mas a pessoa pediu um bolso Então eu cortei aqui Um tecido dobrado De 29 Por 18 Tá? Fiz uma costura em volta Deixei um pedacinho Agora eu vou desvirar E vou colocar no forro O bolso Ó, vou desvirar ele todinho aqui Dar uma passadinha E vou colocar aqui Ó, no tecido Que eu já cortei aqui Ó, deixa eu mostrar pra vocês Eu já cortei aqui Um pouco maior Do que o meu Ó Aqui, ó Vou fazer esse fundo aqui Azul Tá? Então já cortei ele um pouco maior Pra vocês podem ver Agora eu vou pro ferro Quer dizer, eu vou Tirar o meio aqui Pra colocar o bolso Tá? Turma, deixa de dar like Aí, de curtir Aí, pra... Pro canal aí crescer Vamos lá, gente Diz também Da onde é que você tá falando Pra eu saber Até onde eu tô indo Vamos lá? Vou passar aqui E já mostro pra vocês Como é que nós vamos colocar Esse bolso aqui Pronto, gente Coloquei o bolso Ó, tá aqui Não fiz Deixei ele inteiro Tá? Agora eu vou vir aqui, ó E colocar aqui Ó Ir pro ferro Ó, vou pro ferro Passar ele Passar ele Que ele vai grudar Aqui, ó Ele vai grudar Aqui, ó Veja aqui a metade Do bolso aqui E a metade aqui Onde eu marquei Aqui a A marquinha aqui, ó Onde eu marquei E aqui é onde eu marquei A metade do tecido Pra gente saber Que o bolso vai tá No meio aqui do Do trabalho Tá? Vou pro ferro agora Pra fixar Essa parte aqui Tá? Porque essa é a manta R2 Bem, gente Fiz a marca aqui no meio Tá? Dobrei aqui também, ó E fiz a marca Deixei o furo pra baixo Aqui, ó Vou vir aqui, ó E colocar ele aqui Um pouquinho pra baixo O que? Uns Quatro dedos, gente Pra baixo Vou aqui, ó Passar retrocesso aqui E aqui E passar Uma costura aqui, ó Pra segurar o bolso Tá bom? Se você quiser Que ele fique mais durinho Aqui, você pode botar Um viés aqui na ponta Que aí ele fica Mais encorpado aqui Se não quiser Não precisa Ou você pode também Passar uma linha Aqui no meio E você fica com Duas divisórias de bolso Um bolso pra cá E um bolso pra cá Aí vai tudo Da ideia de vocês, tá? Então vou passar aqui, ó Prender aqui com alfinete Ó Prender aqui E passar na máquina Pronto, gente, ó Já fixei Passei uma costura Aqui de segurança Tá? Agora vou vir aqui E vou tirar esse excesso De tecido Que tá aqui Porque eu não preciso Desse tecido aqui Né, gente? Ó Vou vir aqui E tirar esse excesso De tecido Que eu tenho aqui Agora, gente Vou colocar As alças Tá? Tá? Cortou direitinho Aí, ó Ó O bolso Aqui Vou colocar as alças, gente E vou separar Por quê? Porque agora eu tenho que fazer Um suporte Pra garrafinha de água Que ela quer Que eu vou ter que colocar Aqui dentro Tá? Então vou separar Isso aqui agora Quer dizer Vou colocar as alças Olha Como é que coloca as alças, gente? Você vai marcar De fora pra dentro Oito centímetros Vai vir aqui com a alça, ó Alça retinha assim, ó E vai colocar pela parte de dentro Ó A alça Aqui, ó Pela parte de dentro A marca tá aqui Você vai colocar aqui Pela parte de dentro A alça E do lado de cá A mesma coisa Oito centímetros Daqui pra cá Já tá marcado aqui, ó Oito centímetros aqui Oito centímetros aqui Pegamos a alça, ó Aqui Parte de dentro Vamos na máquina E Passamos uma costura aqui De segurança Tá? Daqui a pouco nós vamos fazer O zíper Dessa bolsa Agora, gente Eu vou fazer Essa garrafinha de água Eu não vou ensinar Aqui nesse passo a passo Essa garrafinha de água Porque eu nunca fiz Vou fazer agora Então vou fazer um outro vídeo Quem não quiser Colocar o suportezinho Da garrafinha de água Vai pegar o vídeo Daqui pra frente E vai ver Já com a garrafinha de água Mas aí o passo a passo Vai ser o mesmo Pra fechar a bolsa Tá? Eu vou fazer então agora O suporte da garrafinha de água Vou fazer um outro papo E quem quiser aprender A fazer esse suporte De garrafinha de água É só Ir no vídeo Pra Pra esse suporte Tá bom? Então segura aí Bem, turma Ó Já fiz O porta-água Tá? Não coloquei nada aqui Como suporte Pra segurar Porque vai ficar dentro da bolsa Coloquei aqui, ó Duas tiras Tá? Você pode colocar um viés aqui E costurar em volta Eu coloquei essas duas tiras aqui Que é pra quê? Pra você botar aqui, ó E prender aqui, ó Como eu não sei Qual o tamanho da garrafinha Que ela vai usar Eu coloquei aqui Duas Mais de um Pra ela prender Tá? Aqui, ó Certo? Então ela não vai cair Pros lados Ela vai ficar aqui, ó Depois que fechar a bolsa Ela vai ficar aqui em pezinha Tá? Se quiser apertar mais É só vir aqui, ó E apertar Ó Tá? Aí Ela não vai cair Pronto Já está presa aqui Já tem um negócio aqui Pra prender Se precisar botar mais Tic-tac aqui Pode botar Não tem problema nenhum Então isso aqui Já tá feito Tá? Agora Vamos colocar, gente As alças Ó Oito centímetros pra cá Prende a alça Oito centímetros pra cá Prende a alça Pela marcação de dentro, ó E vamos passar Uma costura aqui De segurança Vamos fazer desse lado E do lado de lá Bem, gente Já prendi aqui, ó Agora eu vou vir aqui, ó Fecho Lado direito É onde tem os dentinhos Tá, gente? Então nós vamos vir aqui, ó Lado direito pra baixo E vamos prender Ele aqui, ó Bem, gente Muita gente chega aqui, ó Costura o fecho aqui Depois vem aqui, ó Vira E bate aqui Aí fica esse negócio aqui Mal acabado, tá? Como eu não coloquei o forro por fora Eu coloquei o forro por dentro Então eu vou fazer um acabamento aqui Peguei o viés Quem tiver aquele viés fininho Seria melhor Estiquei bem ele Porque você sabe que o viés estica, ó E vou colocar ele de acabamento ali, ó Bem esticadinho Vou vir aqui, ó E vou colocar ele aqui, ó De acabamento, ó Tá vendo? Aí quando eu dobrar pra fazer o acabamento aqui, ó Ele vai ficar certinho aqui Tá? Ou a gente pode fazer aqui também, ó Faz aqui Prende Aí quando for virar aqui, ó Prende Tá? Eu acho essa maneira aqui É o mais fácil de fazer Aqui, ó Já estiquei Vou colocar aqui, ó E passar aqui um pontinho aqui com a linha preta Aí quando eu virar, ó Vou passar um pês-ponto aqui E aqui vai ficar um acabamento bonitinho Bem, gente Passei, ó Usei a linha preta Agora eu vou vir aqui, ó Vou virar, ó Alça pra lá Vou virar E vou bater uma costura aqui Pra esse fecho ficar certinho Aí aqui vai ficar um acabamento bonitinho Tá vendo? Ó Bato aqui a costura Linha preta embaixo E linha cinza em cima Pronto, gente Aqui, ó Acabamento Tá? Ó Tá vendo? Não ficou aqueles fiapos Aquelas linhas, nada aqui Agora, gente Temos que fechar aqui Colocar o zíper, ó Vamos acertar aqui, ó Na lateral aqui Pra gente poder passar o zíper aqui, ó Pegar o cursor Ó Ó Aí, ó Tem que puxar um pouquinho mais pra cima Aqui que eu botei errado aqui, ó Ó Agora vamos lá Isso é chato mesmo de colocar, gente Agora ficou certinho, viu? Agora você passa tudo E vem de novo pra fazer O zíper ficar aqui no meio Pronto Aí agora você deixa o zíper aqui no meio Tá vendo? Aí aqui fica fechado E aqui fica fechado Tudo certinho, tá? Pronto, gente Agora vamos desvirar ela Ó Nós precisamos marcar o fundo Ó Aqui, certinho Ó Aqui tem que tá tudo certinho aqui O fundo não ficar torto Ó Ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos marcar, gente Sete centímetros Aqui pra cima, ó Ó Ó Marcou Vamos dobrar aqui, ó Vamos dobrar aqui, ó Passar a costura aqui pra segurar Tá? Ó Aí passar uma costura aqui, ó E outra aqui do outro lado, ó Vem, gente Cortar os excessos aqui, ó De Fecher clé Agora vamos vir aqui, gente Colocar aqui um acabamento O que que é o acabamento? Viés Ó Você vai pegar o viés aqui Vai dobrar E vai vir aqui, ó E fazer o acabamento dele aqui Tá? Tanto desse lado Quanto do outro Pronto, turma Ó Já passei aqui o viés Tá? Agora vou desvirar Ó Agora eu passo uma costura, gente Aqui em volta, ó Tá? Ó Passo uma costura aqui Bem na beirinha aqui, ó Em volta E nossa bolsa vai tá finalizada Aí, ó Isso aí Mais um trabalho terminado, ó Gente, se gostou Dá like Tá? Tô esperando o like de vocês Comentários de vocês Pode comentar aqui embaixo Um beijo lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto Tchau 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 Tchau